Maravilha, já volta a chover aqui em Roda Velha, chuva deliciosa apagando a poeira, afastando a possibilidade de novos incêndios e trazendo uma sensação maravilhosa no clima aqui em Roda Velha. Está de volta a nova temporada de chuvas, depois de quatro meses sem chover, as chuvas retornam ao maior produtor individual de grãos do país, Roda Velha, São Desidério, Bahia, Brasil. Adeus, muito obrigado, toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Amém.